O vereador, que eu nem gosto de citar o nome dele, porque ele se comporta como um moleque, é isso que ele é, um moleque. E eu quero deixar bem claro aqui, ou ele começa a respeitar a gente, ou vai virar bagunça, porque aí vai ter que colocar a guarda municipal aqui mesmo, o PM. Eu também tenho indicações de segurança, eu não ia abordar segurança hoje, mas eu concordo com o nosso querido vereador, coronel Edson Sardano. Bandido bom é bandido preso. Tem uma pessoa como essa que, prestes a matar alguém, é tratado como um cidadão de bem e ganha liberdade. Para fazer o quê? Maldade com alguém que queira trabalhar. Então, me solidarizo e também peço e clamo para que os nossos deputados federais em Brasília acabem com essa balbúrdia. A justiça solta porque a lei manda soltar. A lei tem que ser dura contra criminosos. Quem resolve isso é Brasília, os nossos deputados federais. Então, quanto menos cabeça vermelha lá em Brasília, melhor. Se Deus faz mentir. Isso vai fazer a nossa sociedade pegar pesado contra bandido, porque os vermelhinhos adoram bandido e tratam eles como se fossem da família. E talvez da família deles são, infelizmente. De forma nenhuma aqui eu vim ofendir o prefeito, ofendir alguns vereadores. O coronel Sardano deixou claro numa frase aqui, que ele falou que não é dele. Quem planta vento, colhe tempestade. Porque depois que acontecer alguma coisa pior aqui nessa câmera, que não é ameaça. É o que está sendo plantado a falta de respeito aqui. Toda vez ouvindo o Márcio Colombo me chamar, que é ofender a gente aqui. Eu tenho 52 anos, sou pai de família, tenho filho, sou avô. Cada um tem o direito de colocar a sua opinião. Agora não de ofender as pessoas. Do jeito que ele tratar, ele vai ser tratado. E eu quero deixar bem claro aqui, ou ele começa a respeitar a gente, ou vai virar bagunça. Porque aí vai ter que colocar a guarda municipal aqui mesmo, o PM, vai ter que colocar. O vereador, que eu nem gosto de citar o nome dele, porque ele se comporta como um moleque. É isso que ele é, um moleque. Ele vir aqui e querer discutir segurança pública e dizer que nós temos bandido dentro de casa, é inadmissível. Inclusive, o presidente pode, quando se quebra o decoro nessa casa, o presidente pode apertar um botãozinho ali, que interrompe o microfone. Quero aproveitar o momento e fazer uma observação aos vereadores que, por favor, pensam nas palavras para se falar na tribuna da Câmara, sem ofender os demais vereadores. Esta fala não é somente ao vereador que vai usar a tribuna, mas a todos os vereadores da casa. Eu peço a gentileza de nós procurarmos nos respeitar da melhor maneira possível. Obrigado. Eu espero que essas palavras não sejam direcionadas para mim, porque eu tenho liberdade de usar minha tribuna aqui, colocar meus posicionamentos políticos. Assim como eu escuto todo mundo que vem aqui e fala e defende seus projetos, até mesmo o pessoal da esquerda, porque a gente tem o dever de escutar numa casa democrática, mesmo que a gente não concorde com uma palavra que é dita, não sou obrigado a concordar. Eu jamais vou concordar com o pensamento de esquerda, porque é um pensamento que não leva a lugar algum. Qual país, qual sociedade enraizada no comunismo, no socialismo, desenvolveu? Qual? Agora, mais uma vez o ódio do bem. Eu venho aqui e coloco o meu posicionamento político. Bandido bom é bandido preso. É mesmo? E é mesmo, não volto atrás no que eu disse. E eu disse que a única solução para a gente mudar isso é endurecer o Código Penal. Como que a gente vai endurecer o Código Penal? Em Brasília, com deputados de esquerda? Não. Então a única solução é a gente ter cada vez menos pessoas de esquerda em Brasília, para que a gente consiga ter uma sociedade em que os bandidos vão para a cadeia, em que as pessoas de bem possam ser livres. Isso é um posicionamento político de direita. Queria que o vereador aqui, Ricardo Alvarez, que acabou de me chamar de moleque, olha o ódio do bem aí, venha se vitimizar, dizendo que foi ofendido pessoalmente por causa da minha opinião política, me chama de moleque. Agora deixa claro, senhor Alvarez, O senhor é a favor ou contra do endurecimento do Código Penal? O senhor, qual que é a sua posição com relação a isso? Porque se o senhor é a favor de que bandido, seja qualquer foro bandido, vá para a cadeia, pague caro por qualquer ato criminoso que cometa, se você é a favor de endurecimento do Código Penal, se junta à direita e vamos cobrar os partidos de esquerda lá em Brasília. Porque esses partidos historicamente e por posicionamento político sempre estão defendendo o afrouxamento do Código Penal, ou não? Ou eu estou falando uma bobagem aqui? Agora, eu ser questionado por um posicionamento político, que eu fui eleito para isso, e ainda querendo ameaçar, vou levar para o Conselho de Ética, vou pegar o videozinho do vereador? Não se preocupe com isso. Eu já estou solicitando todas as cópias das falas que eu fiz nessa tribuna, já pedi para cortarem todas as minhas falas, eu mesmo vou encaminhar para casa. E eu quero que me dizem, quero que identifiquem aonde eu fiz uma ofensa pessoal, seja para qual vereador dessa casa. Porque por maior que eu discorde do Alvarez, do Wagner Lima, eu ainda sei que eles têm direito de opinião, eles têm posicionamento político. Concordo? Óbvio que não. Respeito. Agora, o respeito não é só de mim para vocês, é de vocês, principalmente do senhor Alvarez, para quem não pensa como ele. Afinal, os defensores da democracia defendem o quê? Deveriam defender a democracia. E a democracia é composta de pensamentos diversos, pensamentos contraditórios. Não vem com o papo de defender a democracia quando o senhor não consegue lidar com o contraditório. Isso, para mim, sim, não é coisa de gente adulta. Aí, talvez, seja coisa de moleque.